Música Publicada em 18 de setembro de 2018 às 0 e 12 atualizada em 18 de setembro de 2018 às 0 e 7 GT Images nesta segunda-feira, dia 17 de setembro, aconteceu mais um Emmy. A premiação visa reconhecer os melhores programas, filmes, realities, atores e atrizes da televisão. O evento foi apresentado por Colin Jost e Michael Shea e consagrou as séries Temer e Veloso MRS. Mais L, The Assassination of G. Universace, American Crime Story e Game of Thrones como as melhores produções do último ano. Confira a todos os vencedores da noite. Melhor série de drama Gama of Thrones Melhor ator em série de drama Mateo Ries Porte American's Melhor atriz em série de drama Claire Foy Porte Crohn Melhor ator Cuadjuvante Em série de drama Peter Dinklage Porte Gama of Thrones Melhor atriz Cuadjuvante Em série de drama Tandio Newton Porte World Melhor ator Convidado Em série de drama Ron Cepas Jonas Porte Cisus Melhor atriz Convidada Em série de drama Zamiro Willey Porte Ante Might Stale Melhor série De comédia The Marvelous MRS Mais L, Melhor ator Em série de comédia Blader Porte Melhor atriz Em série de comédia Rachel Brosnan Porte Marvelous MRS Mais L, Melhor ator Mais L, Melhor ator Convidado em série de série de comédia Catwilliams Porte Atlanta Melhor atriz Convidada por série de comédia Tiffany Dias Porte Saturn D, New Clive Melhor filme Para a televisão Black Mirror U, S, S, Calixta Melhor Minissérie E, A, T, Assassination of G, Universace American Crime Story Melhor ator Em minissérie Ou filme Da Ren Cris Porte Assassin Et On Of G Universace American Crime Story Melhor atriz Em minissérie Ou filme Regina King Por Sevence Condece Melhor ator Coadjuvante Em minissérie Ou filme Jeff Daniels Por Goodles Melhor atriz Coadjuvante Em minissérie Ou filme Merrito Ver Por Goodles Melhor Programa De Real E Churupal Se Sete De Programa De Varieda De Saturdane E Te Livre Melhor Talk Show Last O Que Tune Tweet John Oliver E